Você, a felicidade, na beleza de ser você, nunca pude ser mulher E virar o seu jeito, fazer o seu jeito, mulher, meu filho me quer Oh, me leva a ele, o meu filho te ama o seu rei Oh, me leva a ele, meu filho te ama o seu rei Cantes Mal deeper por você Oh, me leva a ele, o meu filho te ama o seu rei Oh, me leva a ele Béu não soube e eu vou andar Não soube, não soube Mortar Teotia Não soube Se eu não me engano, pedindo-se eu não é paz, pedindo-se eu não, eu quero saber se eu não te perdi, pedindo-se eu não, eu quero saber se eu não te perdi, pedindo-se eu não. Música 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 Música